Pensando sobre isso, essa história, como o senhor disse, de intervenção militar, já que a gente vê reiteradamente algumas manifestações, algumas delas até com a participação e o apoio do presidente. Não há ver, com as manifestações isoladas. Se essa geração vier achando que intervenção militar resolve alguma coisa, vamos formar uma geração completamente deturpada. Intervenção militar não resolve nada. E ninguém está pensando nisso. Ninguém está pensando nisso. Não houve esse pensamento nem da parte do presidente, nem da parte de nenhum dos ministros. Então, isso só tem na cabeça da imprensa. A imprensa está contaminada com isso. Não sei porquê. Não sei quando contaminaram vocês com isso. A gente não é só na imprensa, porque a gente vê nas manifestações nas ruas. O senhor está considerando isolado. Manifestações são absolutamente irresponsáveis. Então, mas está lá. O que eu quero dizer é que não é a imprensa. Podem falar o que quiser. Podem prever um regime soviético no Brasil. Então, não tem nada a ver. A manifestação é livre, espontânea, permitida. Outra coisa são vocês, que são institucionais. Vocês são a instituição imprensa nacional. Então, vocês têm uma responsabilidade enorme. Por isso que é muito difícil caracterizar fake news. Tem um monte de fake news publicadas diariamente em vários jornais e não acontece nada. Que causam prejuízo ao país, causam prejuízo à condução do país. E está lá e fica. E é fake news. Vai processar tudo que a jornalista publicar fake news? Poxa, vai ser difícil. A ministra do Carmem.